Aqui na The Colchões você encontra um atendimento muito, mas muito especial. Eles vão indicar pra você o melhor colchão com o tamanho e a medida que você tem. É o que vai ser excelente pra você ter um dormir tranquilo. E claro que tem sempre uma cama e um colchão em promoção. Aqui a gente tá falando de um conjunto que é o quartzo, o Sonin Quartzo. A medida dele, 1,93 por 2 e 3, portanto é um king size. O toque desse tecido é maravilhoso. É um tecido em malha com viscose de bambu. As molas são ensacadas individualmente. A lateral aqui, olha só o acabamento em chenille, realmente fica muito bonito. E eu vou falar de uma exclusividade. Esse colchão, como todos os outros aqui na The Colchões, tem a lateral reforçada com uma espuma especial. Isso garante que você realmente utilize todo o espaço do colchão. Não precisa ficar com medo que durante a noite você não vai cair da cama, tá bom? E esse aqui, num preço especial, sai por R$ 10, de R$ 159. Então, corra aproveitar, vem até o Boulevard Shopping no piso L1 com o telefone 3233 7470. É The Colchões, um dormir tranquilo.